Eu tenho aqui uma colônia, ela está também no formato de espiral e eu vou fazer uma multiplicação. Como eu vou sacrificar um pouco essa colônia, porque ela os diz que é espiral, eu vou ter que tirar esse plástico para uma nova colônia e vou botar um plástico novo nesta e transferir o plástico desta colônia para a outra. Então vamos aqui soltar os discos de cria com a ajuda, uma faca sem corte, faca de mesa sem corte, para conservar o máscara. Aqui ela está fazendo, ela está fazendo aqui ao lado, outros discos de cria, enquanto esses aqui vêm no formato de espiral, esses aqui estão, o que ela faz do lado não é. Vamos soltar aqui, soltar tudo. Tem cuidado para trazer aí, então está aqui. Vocês que acompanham, o formato é espiralado, então isso não é uma questão apenas da... E aí, vou pegar esse plástico aqui, ficar aqui o outro, para fazer uma forma mais esse formato. Vou colocar o plástico novo na caixa matriz. É um processo relativamente rápido, tem que ter só o certo cuidado para não destruir a colônia. E eu vou já trazendo a colônia para a matriz, para o local onde ela está. Então, usei a faca de mesa para facilitar e evitar a perda. Eu perdi um aqui, dificilmente elas vão tirar, porque não vai servir. A célula de cria ficou aberta. Vou colocar aqui na caixa nova, mais organizada possível. Aqui, outro ponto que eu falei. Os discos de cria normalmente ocupam um diâmetro de 10 centímetros. Está aqui, na matriz que é isso. Por isso, olhando aquele ninho daquela colônia matriz, não havia praticamente o chamado envólvo, que é uma estrutura feita de cera, que a abelha envolve. Quando é que ela faz isso? Ou quando está frio, no caso das meliponimotas, as tribunas também fazem isso. Ou quando o espaço é muito grande, elas vão envolver para sustentar o ninho. Nesse caso aqui, observamos que não tem essa questão. E aí, o plástico estava na caixa anterior, eu vou colocar aqui. Ainda tem outra coisa que eu peguei com as próprias abelhas. Isso aqui é chamado C1, para aprender o plástico melhor. Pego uma pequena quantidade, coloco aqui, não precisa de toda a parte da caixa. Eu já tenho aqui para ajudar nesse processo. Então, nesse caso aqui, eu posso até literalmente chamar de visão, porque eu peguei os disfumadores, porque se eu não pego todos, ia destruir alguns, por conta de estar todos conectados. E o que é que eu vou fazer? Essa caixa nova, ela vai de infra... Essa caixinha aqui, calma. Caixa de... Inconhecido, de graça, tá? Que eu estou... Organizando... E voltar... Trazer a colônia... Recém... Multiplicada aqui. Ela vai ficar no lugar desse... Outra colônia que não é... Fiz uma colônia nova. Tem uma colônia nova que eu estou alimentando, eu vou abrir aqui e vai sair muitas. A colônia é muito forte, tem muitas. Abelha, muitas operárias. A colônia está... Dois terços da caixa já foi ocupada. Então, é tudo muito trato. Quem está seguindo... Isso aqui eu acho que é desde a Saete, que é um biólogo. Acho que é biólogo e em doutorado foi orientando o doutor Kerr, que faz essa explicação. A vez dele pegar... A colônia... Que ele retirou o ciclinho, ele pega a outra. E para ajudar a recolhecer, eu vou pegar aqui um pouco a cera... Nesta colônia que eu estou pegando as... A operária... Cerume... Eu coloco aqui na... Na entrada. E vai ficar o cheiro. A nova colônia. Então, está aí. Neste caso, literalmente, foi uma divisão. Daqui eu vou ter uma nova colônia daqui a pouco tempo. Para vocês que seguem o... O meu papel é de uma caatinga nas redes sociais. É algo bem fácil. Podem fazer as suas inscrições e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.